E aí clãs Sheldon aqui de novo, nós estamos voltando hoje com o Mega Man 11, jogo de plataforma e 2D e meio, robozinho azul sensacional, hoje é o último episódio da série, e vamos lá, tá aí o palácio forte do Dr. Willy, primeira coisa a fazer é gastar todos os parafusos que a gente adquiriu ao longo do jogo para comprar uns E's e umas vidas, vocês podem ver a gente já está sem saldo porque a gente já comprou. Porque o último chefe aí é duro, é dureza, bora aí. Começamos, ambiente cheio de engrenagens ao fundo, seremos recebidos aqui por alguns drones. Muitos drones. Já caí nessa plataforma, é uma área pequena, mas o chefe é o Willy e a gente espera no mínimo aí, mais de uma fase. Muito bem, tem a cautela. A gente vai tentar dar uma acelerada? Meio sem sucesso, não tem problema. Isso, ó. Já acabou a área das plataformas e já acabou tudo, né? Então é o Dr. Willy, é legal que ele coloca uma placa bem grande com o nome dele. Dr. Darga. Então o Willy troca algumas palavras com a gente. Ele parabeniza o Mega Man por conseguir, depois ele parabeniza a si mesmo, porque a tecnologia do Gear foi desenvolvida pelo Willy, né? Vamos lá. É só ir com calma, ele começa nesse helicópterozinho. A gente vai observar. Ele vai soltando uns mísseis. Não tem problema. Não tem problema tomar um pouquinho de dano. A gente tem E pra isso. O desacerto é real. Nossa, a gente tá muito mal. Tudo bem. Vamos respirar, a gente vai conseguir. Primeiro... Uma pancada bem dada. Tem que ser muito preciso. Opa, agora deu tudo certo. Foi bonito. Opa, tomou um choque aqui, mas tudo bem. Agora é bom usar o Speed Gear. Ele muda um pouquinho o padrão. Nossa, não tem problema. Não tem problema. Vamos com cautela. Fazer o Speed Up nos momentos certos. Até mesmo, tem alguns. Não tem problema. Uh, gastamos todos os Speed Up nos momentos. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Sem problema. Feito, conseguimos levantar a primeira fase dele, com muita dificuldade, a gente não quis usar nenhum, nenhuma arma aí, diferente, mas porque agora a gente vai usar, primeira coisa, entrar no menu, usar um E, e já equipar o C-Blast, essencial C-Blast, a gente vai usar o Power Gear e o C-Blast. Muito bem, a gente já tirou boa parte do HP dele, muito bem, agora a gente vai voltar para o Buster, a gente só vai usar o Speed Gear. Pronto, agora complica um pouco, vamos também usar o Speed Gear, só que com o Block Dropper. Não tem problema, vamos andando uma vez, tem que observar para a direção que ele vai tomar, oh, tomamos, não tem problema. Volta pouco. Conseguimos desviar bem agora. Feito, derrotado o Dr. Wilder. Agora vamos admirar um pouquinho o final do jogo. Então o plano B dele é pedir perdão. Não, você não pode me enganar tão facilmente. É. Dr. 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 O que você está fazendo aqui? Você... 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 ...plantarista! Abre seus olhos, Wily. Olhe para o Mega Man e me diga o que você vê. Olhe para o Mega Man e me diga o que vê. O instrumento da minha queda. Resolvi trazer. O que você vê é um dos grandes poderes. Mas ele tem a inteligência de usar. Ele é sua visão e minha combinado. Se nossas ideias e nossas garras pudermos se juntar... ... o Mega Man seria o resultado. Nós conseguimos isso juntos. Não é muito tarde, Albert. Atomem os seus crimes. E me deem de novo. Silencio! Meu poder, eu não posso te ver. E eu não vou parar até eu ver ambos de você... Não, pera! Doutor Light! Nossa! Espere, Wily! Lembre-se disso! O Dr. Wily sempre atrapalha novamente! Parabéns! Wily! Mais um final. O Dr. Wily escapa novamente. O Dr. Wily escapa novamente. O Dr. Wily escapa novamente. Estou procurando por você. Estou procurando pela pela porção para você. Ah, Pronto! Você conseguiu sucesso? Um bom, Doc. Mas se você não interrompe o meu dizer o seu, acho que chega pra hora que a gente derrugia esse joint. Dr. Light, me seguiu! Feito. Concluído aí a série de Mega Man. Bastante divertido, né? Agora vai passar o cast. E voltamos ao laboratório. Ah, minha nossa, eu pulei. O Dr. Light repara os robôs. Os robôs, na verdade, são bonzinhos. São todos robôs do dia a dia de trabalho. Sim, nós pudemos recuperar todos os seus componentes primários. Então eles deveriam ser apenas como o novo. Seria uma pena deixar os seus talentos derrubar, quando ainda há muito bom que eles podem fazer. Não é isso ótimo, Mega? Claro. Otto, você está deslizando. Por que você não pegar o ritmo? Olha o tamanho desse. Se eu for mais rápido, você vai pegar minhas peças. Muito bem. Está aí a fotinha final. Com todos os robôs juntos. Bem legal, bem legal. Valeu a pena. É... Eu não jogava Mega Man. Tinha muito tempo, muitos anos. E foi uma... Uma agradável surpresa aí. Eu agradeço a vocês que acompanharam a série. Deixa o seu like se gostou. Se inscreva no canal. Se ainda não estão inscritos. Ativem o sininho. A gente está sempre postando jogos aí de plataforma. Metroidvania. Jogos de masmorra. Sobrevivência. Isso aí foi o de plataforma. Algo que a gente gostava muito de jogar na infância. Deixe um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.